Rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Tudo Belezinha, Tudo na Paz Vocês pediram aí esse canal, mais uma vez, né? A gente gostou de reagir Urban, Urban Hosts, Hosts, Hosts Brasil É complicadinho, tá bom? Qual o vídeo? Black vs Brenos, 3, 2, 1, tempo, primeira temporada Urban Hosts, beleza? Então, vamos pro vídeo É bem aquela, né? É, acho que é Opa, opa, e aí, minha rapaziada? Daquele jeitaço, estamos aqui para mais um 3, 2, 1, tempo Certo? Temos aqui meu parceiro Brenos e temos aqui meu parceiro Black Tudo isso vai acontecer no beat do DJ Dunga, corta pra ele Agora você volta pra cá E tamo junto naquela situação em 3, 2, 1, tempo, os meninos vão brincar no Easy Mode E é nóis Yo, 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 tá muito com o apresentador Daquele jeitaço Breno, eu sei que você começa, você tem 60 segundos no Easy Mode Então fica à vontade, tudo isso Eu faço em 3, 2, 1, tempo! Não faço uma publicidade, depende se for de uma loja da minha cidade ou da quebrada Então eu vou ajudar, mas se termisse na frente, tô pronto pra vir derrubar Black, tipo assim, cê precisa ter uma renovação Porque suas rimas tão preso numa ação do passado Onde a técnica foi passada E pra mim tudo isso não passa de decorada Baboseira, tipo uma tatuagem Eu já sei o que tem estampado, pra mim é viagem Então eu sei que você é um MC que tem bagagem Mas se você tá no passado, tá em desvantagem Cadê o rap pro povo? Cadê o black de novo? Com o rap que é novo Até agora não mostrou Acha que tem a técnica, mas ele é uma réplica De tudo aquilo dos mano que antigamente já criou Então dá like se você tá por hype Foda-se aquele mano Não falo isso não Eu só venho no meu improviso, cê viu? Like ao contrário, o Breno já tirou, é kill Então eu tenho a força Mas não é a do Star Wars, o Darth Vader Mas meu trip é preto mesmo Eu faço aqui, mas eu sou puro veneno Pra você entender que o cara que te mata é o Breno Ai, 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 ai Black, cê ouviu o bolão Ele falou um monte tipo cê, o DJ Duda virou beat Agora as coisas acontecem, você tem 60 segundos No Weezy Mode, tudo Weezy 3, 2, 1, tempo! Esse cara aqui sem experiência Tudo que aprendeu foi comigo, haja paciência Fala da técnica sem rima étnica Minha levada que é bélica, ela é pura potência Mundial, rap cordial, tipo racionais O homem na estrada, há 10 anos atrás Aqui quem muito fala pouco faz Por isso que eu falo pouco, pois quem fala pouco sabe mais Ele acha que usa de estratégia, usa crítica, inveja A rima só peleja, no que inova na cena Esse cara é um problema, se sente estrategista Ele perde esse pique, você é o de que vigarista Na moral, essa é a parada Usar o raciocínio nessa temporada O drop é o mínimo, sacou meu mano, esse é seu limite Tá em uma temporada que sua maior vitória encaixar no beat Há quantos anos, não rima nada Argumento zero, zero, não espero sozinho, mas tão forçada É sério que tu rima com nacionalidade Vai pra fora do país, busca a originalidade Ai, 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 ai As coisas estão seríssimas e muito quentes aqui No nosso querido 321 tempo, meus jovens E naquele formato, como o meu parceiro Black Terminou respondendo Brenos, você tem 5 perguntas para fazer para ele te responder Pois este é o kickback Eu gostei do Black nessa daí, velho Naquele jeitaço, o beat do DJ Duda já virou E aí, Brenos, você tem 5 perguntas para fazer pro Black Tudo isso em 3, 2, 1, tempo Cê não gosta do drop porque é ruim ou porque não consegue Até consigo, mano, é igual você, pivete Nós encaixar no drop e na humildade É porque é por obrigação, demice responsabilidade Responsabilidade, qual que cê tem hoje em dia? De fazer o hip hop na periferia Não é só hoje em dia, meu amigo Isso já tem 7 anos, inclusive tu aprendeu comigo Então responde, o que que é? Trigojo Mano, queria falar trigonometria Tipo sem assimetria Tipo, separar o joio do trigo Separei patifarias Ninguém te perguntou, então você se engasgou? Não, cê perguntou, Black não travou Te respondi porque eu sou MC O suficiente, tu não calculou a resposta Porque é ineficiente Última Black, cê ainda tá em 2020? Quem travou foi eu, você, tu reparou o seguinte Não tô em 2020 no versado Atualizo o soft rock, o seu tá bem mal configurado Pergunta E você, não atualiza nunca? Atualizo sim, mas minha rima é mais vagabunda Eu não tenho o que atualizar Sabe que eu mando bem Eu faço a rima pra mim Não tenho o que agradar ninguém Vagabunda por ser livre ou porque tu se prostitui? Vagabunda por ser livre ou porque minha rima flui? Aí cê vai entender que nessa você se fudeu Prostituo não, mas se fosse, era problema seu? Não, foi só uma pergunta, por quê? Porque o quê? Não soube responder? Ou não soube perguntar? Nessa você se fudeu? Sério mesmo? Quem não se reinventa? Aqui fui eu Você não se reinventa porque não é artista? Não Calma Qual foi sua conquista? Eu me reinvento? Sim, porque eu sou artista Já você finge que se reinventa, mas é vitimista Última Vitimista ou lyricista? Você tenta ser lyricista, mas não tem uma conquista Eu não falo só Resumida a folhinha No quesito de tentar rima sério, mas perder a linha Ai, 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 ai As coisas ficam quentes no tempo, meus jovens Foi Naquele formato, certo? Pra mim o primeiro deu Black Foi Agora nessa de perguntas deu Breno Só um minuto, deixa eu ficar aqui Tirem o Paroímpa, por gentileza Para vermos quem vai começar O nosso querido Deluxe Black vai iniciar os trabalhos no Deluxe Vocês já sabem o que acontece Três batidas aí A capela Pra cada MC DJ Dunda solta o beat Mais quatro batidas de dois versos Certo? Deluxe na casa Fiquem à vontade MCs Olha o silêncio, vai, que fica Cadê a plateia? Esqueci que era a capela Mas eu uso o silêncio Por isso que eu só dispenso Minha rima já conforta Tá ligado, bro Você veio de Guarulhos Sou silêncio que dispensa Então barulhos não importa Acho que importaria Se você soubesse o que tava falando Cê entende que fazer uma métrica forçada E só pagar de mano Também não adianta de nada O seu arrombado Entre fazer uma métrica forçada Falar mal do drop errado Falar mal do drop errado Seu Zé Ruela Guarulho, sentido trap Encaixa no drop até a capela Ah, agora entendi Por que você se destacou na city É porque você era o único Que não sabia encaixar no beat É Isso mesmo, cê entendeu? E que coincidência O único que te venceu Aí cê vai entender Que cê não paga de um sequela Hoje eu dou um hat shot Porque eu tenho uma capela Tu tem uma capela Mas tu só marca pela Sozinha uma marca fora Eu também vim da favela Você falou que eu vim da city Minha rima que é ligeira Bati você no JP E na sua geração inteira Onde que cê me bateu? Você tem prova disso? Acho que cê não entendeu Que você não tem compromisso Por esse motivo na batalha Você foi moleque Acelera a marca pela Se Brenos marca a pela Então ele marca o black A prova é que você não marca Rimando é um tapa Aqui nesse momento Tudo que cê tem De suas batalhas Se você tem 100 O black tem 200 Tem uma rima O black tem 3 Duas pra trocar Jogo xadrez Faço freestyle Rima de verdade Os pretos sempre Atrás das grades Não, nunca atrás das grades É por isso que a gente prega Mas No quesito de guima Cê tenta ser bom Mas nessa você nega Na vez você fala de xadrez Só que você é freguês Sabe que eu intercalo Por esse motivo você é um vassalo Em questão de túmulo É o cúmulo Porque eu tô a cavalo Cê tá a cavalo Sua rima aqui é cavalaria Meu verso aqui só recria Por isso que você passa mal Sua rima é uma aposta Mas é ilegal Por isso que o black agencia Rima diferencia Por isso que minha rima é voadora Você que não é cavalaria Eu sou cavalo branco Só que eu sou preto Rima que é metralhadora É metralhadora Ou é voadora Minha é avassaladora Por isso que você retrata Sabe que aqui Brenos mata Sua rima é voadora Lírica barata Então você pega Lírica bereta Aqui cê já nega Não aguenta treta Até porque quando Brenos Rima se respeita Pra ver que conhecimento Mano, é o que te falta Não me falta Rima na alta Por isso que pra mim Cê fica puto Lírica bereta Ou lírica barata Se assiste Naruto Minha lírica é buruto Minha rima é empírica Sua rima é birita Você tá chapado Sua rima é fraquinha Você não acerta uma linha Por isso que tu se limita Por isso na levada não caminha Engraçado que Sempre quando você rima Mano, entra em contradição Eu sou absoluto Fala de Naruto e Boruto Sério mesmo que eu sou A nova geração Nego, eu não entendo A rima no enredo Sabe por que? Que aqui você não compete Corte teu pescoço Mano, com o canivete Da Bahia Era bom Preferia, manda o Bert Preferia Mano, só que tá Verdade, referia Minha rima no beat Você só compete Assim como eu já bati Você, eu também já bati no Bert Pra mim não importa Adversário Vocês todos são otários Até porque vocês não tem Vocabulário Nunca rimaram nada No rap sou precário A missão é uma piada Vive sem destinatário Sem destinatário Calma, que você é um otário Alma, faço isso com calma Você tenta rima Só que sabe que eu tenho Mano, que você aqui na palma Por esse motivo Você não rima nada Eu faço a improvisada Por isso que aqui Minhas rimas não avacalharam Faltou ouvir de viseira Isso não avisaram Ai, 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 ai Ai, meus jovens Esse é o 3, 2, 1 Tempo da melhor maneira Para todos Eu achei que O bem começou bem Mas no final pra mim Me ganhou o Black Nessa terceira parte aí Que eles estavam rimando Sem beat Sem nada O Breno estava indo bem Sabe? Só que do meio pro fim O Black começou Mesmo antes do beat Quando entrou a música E tipo Nossa, a rima dele é muito É muito inteligente É muito, sabe? Sai pegando as palavras Uma que tem sonoridade com a outra Vai encaixando É muito gostoso de ver o Black E pra mim foi ele Foi o meu parceiro Black Mandem aí nos comentários Os MCs que vocês querem ver Participando desta brincadeira aqui E também Sigam as nossas redes sociais Lá no Instagram E tudo que tá certo? Esse é o 3, 2, 1 Tempo E até a próxima Quem ganhou a batalha Ah, o pessoal que escolhe, né, mano? Ah, a galera que escolhe, né? Que dá a nossa opinião Pra mim Caraca Muito top, mano Muito top Eu vou até olhar aqui Mas no geral Foi um batalhão, hein? É Caraca, a gente não fala, não A gente não fala Só o alogiando Muito top, mano Alogiando Muito bom Black de volta, velho Será, velho? Black de volta, será? Deus queira Nossa, seria muito top, mano Rima demais A tudo vapor Se vocês gostaram, mano Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí Deixa É a primeira vez, eu acho Desse jeito aí É, desse jeito No silêncio, no obscuro Gostei Presta atenção, sabe? Caraca, Dudu Vamos votar, Dudu Por favor Tamo junto Eu troco o próximo e fui